eu não vi essa declaração do Zelensky, mas eu não olha gente eu vou dizer uma coisa pra vocês, vou ser bem sincero vou ser bem sincero pra vocês muito sincero na minha opinião agora é uma questão de tempo as coisas estão muito ruins a gente não sabe se vai ser no aniversário da guerra se não vai, toma, vai lá desce lá, calma calma, calma, você é muito espelhado tira aqui não é que o Biden tá louco Rafael, eles não entenderam olha pessoal, deixa eu explicar uma coisa pra vocês que é o que é mais importante vocês tem que entender uma coisa muito importante é o Putin ele viu uma coisa que eu não vi a maior parte das pessoas que está aqui nessa live e a maior parte do mundo não viu ele viu a fragilidade do sistema americano meteu o pé na porta caiu tudo tá caindo, cara empresa quebrando o nego mandando embora um monte de coisa é difícil, né é eu não esquento Fábio, eu não esquento mais juro pra você cachorro me ensinou que é a vida eu me tornei um ser humano melhor um dia eu vou tomar um café com o seu eu te conto mas eu viria um ser humano melhor sim, eles são são sensacionais cachorro e cavalo é uma coisa cachorro e cavalo é uma coisa eles são são diferentes é um fato olha a rifa da Ucrânia ô Francisco com um abraço desde Portugal não, mas ô Denilson Denilson o anúncio veio pela CIA quem levou o recado foi o Burns por isso que eu falo vocês tem que ficar de olho no Burns, cara o Burns é o melhor quadro que os Estados Unidos tem é o melhor quadro